Já estão disponíveis os dados da nova edição da Ouvidoria Setorial em Números. Produzido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o material traz as principais solicitações e reclamações registradas pelos consumidores sobre as empresas distribuidoras de energia. De acordo com a agência, no ano passado, foram mais de 121 mil reclamações, um aumento de 38% em relação a 2013. Em média, o consumidor ficou 17 horas e 37 minutos sem energia elétrica. Uma redução de 3,6% em relação a 2013. A publicação pode ser acessada na página da ANEEL.